Direto da redação Zé Maria está aí? Então tá, o Zé Maria Rangel está aí agora para a gente conversar rapidinho E o que eu recebo de mensagem aqui? Estou a bordo da P74 E acaba de ser confirmado Após testagem em massa 40 funcionários Positivo para a Covid-19 Ninguém sobe, ninguém desce Todos aqui estão apavorados sem saber o que fazer Ninguém fala sobre a nossa situação Eu sou um dos que sei Que estou com Covid E estamos sem amparo Por parte da Petrobras Esperamos aqui a ajuda dos sindicatos e empresas É uma vergonha, um descaso com o trabalhador Os camarotes estão lotados Os funcionários que estavam com o pessoal que deram positivo Foram liberados para trabalho Porém muitos já estavam juntos no camarote Há vários dias E logo apresentaram os sintomas Estamos indignados e pedimos socorro Na plataforma P52, aproximadamente uns 20 Até o momento Estão infectados Então são duas plataformas A P74 E a P52 Na Bacia de Campos Já está comigo aí o José Maria Rangel O José Maria Rangel Que é do Sindipetro E eu gostaria De cumprimentá-lo José Maria, se você puder deitar O telefone para mim é melhor Ele me facilita Telefone deitado Isso aí, bem melhor José Maria, por favor Me dá uma informação Você tem algum relato? O sindicato tem alguma informação oficial? Sobre esses episódios que estão ocorrendo Petroleiros com Covid-19 Nas plataformas P74 E também na P52 Roberto, bom dia A você e a todos os seus ouvintes Eu estava aqui ouvindo atentamente a sua fala No que diz respeito à cidade de Campos E isso que está acontecendo em Campos Que está acontecendo no Brasil Onde nós, anteontem Se não me falha a memória Nós registramos o maior número de infectados Desde o início da pandemia Obviamente que isso se reflete Nas plataformas da Bacia de Campos De todo o país Onde a Petrobras De uma maneira irresponsável Ela não aprendeu nada Ao longo desses mais de dois anos de pandemia Que nós estamos vivenciando Ela não escuta ninguém Ela se acha acima do bem e do mal E vai fazendo Vai colocando as vidas humanas em risco O Sindipetro E aí é bom Eu também ouvi O relato dramático Que você colocou há pouco De um companheiro da P74 Pedindo socorro E eu quero dizer para as pessoas O seguinte O governo federal Ele simplesmente desmontou Todo o sistema de fiscalização Que existia nas unidades marítimas Do nosso país A chamada Operação Ouro Negro Que reunia Agentes do Ministério do Trabalho Agentes do Ministério Público Federal Agentes da Anvisa Agentes da NP E que faziam a fiscalização E que tinham autonomia sim Para interditar as unidades Hoje isso não existe mais O Ministério do Trabalho e Emprego Não existe mais Certo? Então esses órgãos de fiscalização Eles simplesmente não estão Atuando No quesito saúde e segurança Nós do sindicato Nós temos tentado Desde o início desse processo Roberto Lá em março de 2020 Nós temos tentado Dialogar com a Petrobras E nos colocar à disposição No sentido de ajudar A encontrar saídas Para a preservação Da integridade física Das pessoas Lamentavelmente Que nós temos um governo Que não dialoga Um governo que busca Sufocar o movimento sindical A gente não é ouvido Então nós tínhamos colocado Por exemplo Que seria fundamental Que as empresas Do setor de petróleo Elas fizessem um processo De testagem em massa Antes do embarque Durante o embarque E ao fim do embarque Para que essas pessoas Não fossem para as suas residências Levando o vírus Lamentavelmente A gente não foi ouvido A Petrobras hoje Alega, Roberto Que ela não tem Aeronaves Para poder tirar As pessoas de bordo Né? E aí eu me pergunto Como que uma empresa Que vai apresentar Esse ano Um lucro de quase 100 bilhões de reais As custas Da população Que paga um botijão De gás a 150 Que paga gasolina A 8 reais Ela não se precaveu E não fez Contratos adicionais De aeronaves Obviamente Contratando pilotos Porque tem muitos pilotos Muitas pessoas Das tripulações Que estão infectadas Então é muito fácil Para ela hoje Lavar as mãos E dizer que Em condição de tirar As pessoas de bordo Então que a gente Os trabalhadores Podem ter certeza Que Cato está buscando Sim Resolver a situação Nós temos uma reunião Hoje com a área De RH da Petrobras Que a muita custa Vai nos ouvir Agora Você vai colocar em prática Aquilo que nós vamos Apresentar para ela Esse é um outro assunto Certo? Então nós estamos Atentos Temos esses relatos Temos essas imagens Que você também recebeu E que trazem para a gente Uma tristeza muito grande Uma preocupação grande Mas solicito as pessoas Que continuem a denunciar Que é dessa forma Denunciando Botando Deixando o reino É que a gente vai Com certeza Resolver essa situação Agora é uma situação Assim dramática Para quem está embarcado Porque a Covid Ela por si só Ela traz uma insegurança Para quem está infectado Porque ninguém sabe O nível de gravidade De comorbidade A gente vê que as pessoas Ali elas estão Sendo colocadas Distanciadas Umas das outras E é um caso Que nós temos relatos De duas plataformas Apenas Não sabemos O que está acontecendo Em outras Agora é muito importante Você tocar nesse ponto Sabe Zé Maria Porque o desmonte A reforma sindical Que já foi implementada Que já veio lá Do governo Michel Temer O enfraquecimento Das entidades sindicais O desaparelhamento Dos órgãos De fiscalização É que está contribuindo Para que as empresas Imponham esse tipo De tratamento Aos trabalhadores Com Covid-19 Nas plataformas Esse é um ponto Nevrálgico Não é Zé Maria? Roberto Com certeza Quando a gente vê Essas imagens Essas imagens Foram na P52 Esses trabalhadores Foram acordados Às duas horas da manhã Às duas horas da manhã Foram acordados Para poder Haver a desinfecção Nos seus Camarotes Certo? Então veja bem Lamentavelmente A gente ainda tem Ainda tem pessoas Que ficam Negando a vacina Que ficam negando Na medicina Ficam negando A ciência Imagens como essa Que você apresentou Há pouco Quer dizer É um absurdo É um absurdo A medicina Colocar Que o vírus Ômicron Ele é Muito mais Transmissível E nós Continuamos a ter Eventos de massa É um absurdo É uma total responsabilidade O sistema de saúde Vai colapsar Então os governantes Em todos os níveis Eles têm que tomar Uma atitude Chamar responsabilidade Estão suspensos Os eventos de massa As pessoas têm que Completar o seu ciclo O seu ciclo vacinal Porque também Aqueles que estão Sendo internados E você sabe Tão bem quanto eu Ou melhor do que eu Aqueles que estão Sendo internados Mais de 80% São que não Completaram o ciclo De vacina Ou que não tomaram Vacina E a gente tem visto Que a partir do momento Que a vacina Foi avançando Quer dizer O número de infectados Diminuiu O número de mortes Também E isso Volto a dizer Se replica Na plataforma Então a Petrobras A gestão da Petrobras Não vamos falar da Petrobras A gestão da Petrobras Ela é irresponsável Ela está sendo irresponsável Com os trabalhadores Você veja o absurdo Roberto Você está Um outro dado aqui No aeroporto Farol de São Tomé Dois dias atrás A Petrobras Fez a testagem Dos trabalhadores Antes do resultado Ela Manda os trabalhadores Irem para o aeroporto Quando chegaram No saguão Do aeroporto Do farol de São Tomé Veio o resultado Dois trabalhadores Estavam infectados Aí foi um barata Voou danado Teve que Evacuar o saguão Teve que desinfectar O saguão Quer dizer Não tem Aquela máxima Da produção A todo custo E que mão de obra É apenas um número É apenas uma matrícula Ela continua prevalecendo E nós não podemos aceitar isso Então Volto a dizer O sindicato É um canal Que está tentando resolver Os veículos de comunicação Sérios Como o seu São também Canais De denúncia Porque É dessa forma Que a gente vai Emparedar A gestão Dessas empresas Que não tem Responsabilidade Com a vida humana Perfeito Zé Maria Você está vendo A imagem do heliporto Do farol de São Tomé Que você mencionou Agora há pouco E realmente é fato Há confirmações Há relatos Sobre essa questão Do embarque No aeroporto Essa questão De testagem E o diagnóstico De dois trabalhadores Com covid-19 Mas eu quero agradecer A gente está no final Do programa Eu quero agradecer Aqui a sua participação Zé Maria Rangel Você que está no rádio Aí na 104.9 FM Rádio Energia Rio das Ostras Região dos Lagos Baixada Litorânea Você que está na Líder FM No noroeste do estado Do Rio de Janeiro Você que está na Top TV Em Arraial do Cabo Você que está Na Demais News Canal 19 Campos na Ver TV Nós estamos conversando Com Zé Maria Rangel Que é presidente do sindicato Sindipetro NF Sindicato dos Petroleiros Sobre essa questão De Petroleiros Que estão embarcados Na plataforma Diagnosticados com covid-19 Zé Maria Muito obrigado Aqui pela sua participação Querido Obrigado Roberto Obrigado ao espaço E estamos sempre à disposição Um grande abraço Tá E a participação Zé Maria Rangel Essa é a situação Gravíssima De petroleiros embarcados Com diagnóstico Covid-19 O Zé Maria Ele toca Num tema aí Muito importante Essa questão Do enfraquecimento Dos órgãos Dos órgãos De fiscalização Que foi uma iniciativa De governo O enfraquecimento Das unidades sindicais Mas o sindicato Ele é um sindicato Muito ativo Dentro das limitações Até que A partir da reforma Trabalhista Foi imposta Mas é um sindicato Muito ativo Na defesa dos petroleiros Muitas das conquistas Aliás Que os petroleiros Conseguiram Ao longo De suas vidas De seu trabalho Se deve muito A luta sindical Dos petroleiros Da federação Dos petroleiros Da organização sindical Dos petroleiros Uma das categorias Muito organizadas Em termos assim De sindicato Aí você vê A imagem Das plataformas Da plataforma E os petroleiros A forma que estão Acomodados Esperando desembarque Tem que desembarcar Como é que desembarque A Petrobras É um lucro estúpido Dizer que não tem Helicóptero Para desembarcar Petroleiro Se o presidente Da Petrobras Estivesse aí Com Covid-19 Teria helicóptero Para desembarcar ele Coisa absurda Teria helicóptero